No dia de finados, feriado lembrado no dia 2 de novembro, famílias se reúnem em cemitérios de Limeira para visitar, levar uma vela ou um vaso de flor a seus entes queridos. Do outro lado, quase invisíveis por boa parte da sociedade, estão os coveiros. Donos de um trabalho essencial se desdobram para lidar com a dor alheia, com o trabalho duro de sol a sol e, principalmente, com as próprias emoções. Já cheguei a ficar com os olhos agrimejados, em algumas situações assim. E a gente já chegou também a intervir a favor da família em questão de fazer um sepultamento aqui que não era viável a ser feito, mas a gente, tomado pela emoção e um pouco da dor da família, a gente tentou ajudar. Adriano Augusto de Souza, de 49 anos, é coveiro há 11 anos. Sustenta seus cinco filhos, quatro meninas e um menino, com o trabalho duro no cemitério. A palavra de ordem é respeito. O serviço aqui, o cemitério em si, já é um lugar muito carregado. Porque o que vem aqui? Pessoas que perderam pessoas, certo? Então, assim, aquela carga negativa fica aqui, infelizmente. Outro coveiro que fala com carinho e muito respeito da profissão é Djalma Alessandro da Silva. Ele tem 43 anos e, desde os 14, já oferecia serviços de servente de pedreiro em cemitérios. Tem muita história para contar. Esses tempos atrás, eu enterrei uma pessoa que de lá de trás, a pessoa, um conhecido meu, gritou o meu nome. Djalma, não é para enterrar a minha mãe. Então, imagina o seco caixão daquela pessoa conhecida na mão. Você entendeu? E você escuta um grito lá de trás de toda a família. Então, é um choque, queira ou não queira, o psicológico da gente abala, sim. Mas, para contar a história dos coveiros, não tem como deixar de falar também das histórias que o povo fala. Uma delas aconteceu aqui, nesta capela, no cemitério Saudade 1. É, será que é a história que o povo fala ou aconteceu de verdade? Aí, eu estava aqui, nessa região aqui, eu escutei uma gritaria dentro da igreja da capela, de criança brincando de pega-pega, pulando o banco e pula. Aí, eu fui descendo para chegar de frente com a porta da capela. Falei, eu vou dar um grito com essas crianças, que eles vão quebrar tudo dentro da igreja. Olhei para dentro do altar, na hora que eu olhei, daqui, do lado de cada rua, olhei lá dentro, avistei o altar, saiu uma senhora, ela só fez o sinal da cruz, subiu aqui na entrada do cemitério, virou de frente para o cemitério, fez o sinal da cruz e foi embora. Eu falei, mas cá, agora eu vou lá, vou ver os moços. Chego lá, não tem moleque, não tem nada. Será que a senhora era real? E aí, aí que tá, ficou comigo guardado. Mas não foi só Djalma que viu coisa estranha no cemitério. Adriano já tomou um susto daqueles, uns cinco anos atrás. Estava numa ocasião, no final de tarde, na última quadra lá embaixo, que é a quadra da gruta, a gente tava bem no meio da quadra, a gente tinha toda a visão ampla, tanto de todos os lados. Vieram dois jovens descendo e eu falei, Renê, eu acho que o pessoal vai fazer alguma coisa ou vai roubar alguma coisa. Eu fui de frente com eles, a hora que eles passaram na frente da gruta, que eu passei atrás, eles já não estavam mais ali. Você entendeu? E isso é fato. Isso aconteceu, mas foi a única vez. Tanto eu como o Renê, que vimos isso. Depois a gente nunca mais se deparou com uma situação dessa. Mas medo, eles dizem que não tem. O que tem de sobra é respeito. Aqui a gente pretende fazer, praticar o serviço, fazer o melhor, dar o melhor pra família, porque ela já tá ali sofrendo com a perca de uma mãe, de um pai, de um filho. Aí imagina se a gente fazer de qualquer jeito. A gente sempre tenta ajudar as pessoas que vêm aqui, né? Tanto pra levar, pra fazer uma visita, quanto pra ir na hora do sepultamento, tá? A gente procura sempre ser neutro, né? Não falar demais. Na verdade a gente nem fala. A não ser que a família comece a conversar com a gente, aí a gente até interage. Mas fora isso, não é um direito nosso. A gente não tem esse direito, você entendeu? E eu também acho que seria muito chato e muita prepotência da nossa parte, né? Sem saber o que realmente aconteceu, tá ali interagindo com a família, que de repente nem é isso que eles querem. E aí E aí E aí E aí E aí